Você diz que eu sou sua insônia Você diz que eu sou seu tormento Você diz que eu sou tudo isso E que vivo no seu pensamento Tudo que você diz eu não ligo É mera ilusão, tudo enfim Vou destruir a mentira Você não gosta de mim Ontem segui os seus passos Para saber a verdade Querendo ter a certeza Da sua deslealdade Quanta mentira risonha Sai desta boca infeliz É com o pesar que eu deixo Você sonhando que um dia me quis Ontem segui os seus passos Para saber a verdade Quanta mentira risonha Sai desta boca infeliz É com o pesar que eu deixo Você sonhando que um dia me quis Pois você sonhando que um dia me quis ami